Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeozinho nesse canal. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Calasso, sou professor de matemática, vulgo carequinha do Enem. Nesse vídeo que você vai aprender exatamente o que vai cair na sua prova do Enem de 2023 através de uma coisa que eu não vou dar spoiler aqui, mas que as pessoas não te contam. Então vem comigo aqui que esse vídeo tá especial. Show de bola! Antes de mais nada, você já sabe o que você tem que fazer. Curtir esse vídeozinho e se inscrever no canal, que você sabe que é conteúdo de qualidade, conteúdo que vai te ajudar. Lembrando que toda segunda-feira e sete horas da noite tem live no canal. Inclusive essa semana teve uma live de as cinco fórmulas que mais caem no Enem. E não fica salvo, então você não pode perder. Se você quiser participar, entra no grupozinho das lives pra você ser notificado e avisado, beleza? Sem mais delongas, é o seguinte, uma das piores coisas que tem, que eu me recordo na época que eu tava estudando pra pré-vestibular, é a gente estudar pra coisas que não caem na prova, pra gente estudar e não ter resultado. A gente estudar e não ter certeza se tá estudando da forma certa. Por quê? Imagina que você tá estudando da forma errada e você estuda cinco horas. Se você tá estudando da forma certa e estuda dependendo de três horas, você vai ter um rendimento maior e melhor do que uma pessoa que tá estudando, no seu caso, cinco horas errado. Então você precisa aprender e estudar de forma certa. E aqui no caso eu vou falar estudar, né? Simplesmente como é que você vai pegar, ver a matéria, vídeo, aula. Não, eu vou tá te passando o bizu, eu vou tá te passando o segredo. Primeira coisa, lembra, eu bato muito nessa tecla. Quando você é específico, no caso, pro Enem, quando você é 100% específico pro Enem, maior as suas chances de ser aprovado. Isso deve estar claro pra você. Se não tiver, espero que esteja. Por quê? Porque você vai estudar, no caso, exatamente aquilo que cai. Então, por exemplo, log cai no Enem, log cai no Enem. Só que dentro de log, algumas propriedades não caem, por exemplo, mudança de base, enfim. E outras coisas caem. Então até dentro daquilo que cai, você tem que saber exatamente o que cai. Por exemplo, eu ensinei log em uma live, e eu ensinei exatamente o que cai de log. Log, normalmente, é o terror das pessoas. As pessoas não odeiam log, nunca conseguiam fazer exercício na vida. Socorro, Felipe, por quê? Você quer aprender log global, fazer qualquer exercício de log. Não, você não precisa disso. Você precisa aprender a fazer exercício de log para o Enem. Dá só uma olhadinha nesse comentário que eu vou deixar aqui. Simplesmente, a pessoa que não sabia nada de log, assistiu uma aula minha e conseguiu fazer 9 exercícios dos 10. Por quê? Porque ela aprendeu exatamente as propriedades necessárias de log. São essas propriedades que eu ensino que vai cair na sua prova. Ou seja, quando você aprende de forma específica, você consegue ter um resultado mais expressivo, maior, mais acelerado, beleza? E isso também acontece o seguinte. Quem nunca fez um simulado, aí você faz outro simulado, depois você faz outro simulado e você não tem melhoras. Você fica patinando. Você faz um simulado, faz o outro, faz o outro. Ou então você sente que não está conseguindo fazer... Está errando muito em exercício. E o ponto é, se você soubesse exatamente como é que vai cair na sua prova, você, com certeza, acertaria mais questões, não é? Se eu chego para você e falo o seguinte, olha, dessas 45 questões, 35 estão aqui. É só você fazer esses 35 raciocínios que vai basicamente repetir. Você concorda que você iria acertar mais questões? Tá, Felipe, mas a gente não tem bode de cristal. Tem e eu vou mostrar nesse videozinho aqui. Dá só uma olhadinha nesse outro comentário, da mensagem que eu recebi de um aluno que praticamente ficava ali nos 15 acertos e simplesmente foi evoluindo. No final, ele estava acertando 41, 42 questões do simulado, tá? Ou seja, essa pessoa evoluiu até um determinado ponto e ela queria mais. E esse problema de não melhorar, de estar estagnado, isso é por falta de método, isso é por falta de especificidade. Felipe, como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar isso para você nesse exato momento. A primeira pergunta que você tem que se fazer é como você está estudando, porque eu só posso te mostrar uma coisa se você já identificou que o que você está fazendo é errado. Faz sentido? Eu não posso, dependendo de você estar fazendo uma coisa, eu vou falar para você fazer outra e você quer fazer as duas ao mesmo tempo. Isso vai dar conflito, isso vai ser ruim. Dependendo do que você estiver fazendo, você tem que deixar de fazer. Por exemplo, se você está numa... Você quer que eu te passe uma dieta, só que você está comendo Nutella, não tem como você continuar comendo Nutella todo dia. Você tem que deixar de comer Nutella para você aplicar a dieta que eu vou te passar. É igual a forma que você estuda. Se você está estudando e fazendo qualquer lista de exercício, qualquer... Simplesmente você pegou o material lá, pode ser do Manoel de Paiva, qualquer livro e você simplesmente está fazendo exercício de matemática lá na Ordem do Colégio do Ensino Médio, está errado. Por quê? Não são específicos para o Enem. Então a primeira coisa que você já consegue identificar é que está errado. Beleza? Isso é só um ponto. Sem falar de aula, sem falar de outras coisas, estratégia de prova, TRI. Mas vamos pegar esse ponto, eu quero te passar esse bizuco. Se liga nessa reflexão que eu vou fazer para você entender o que eu vou te passar aqui agora. Imagina se você fizesse todas as provas do Enem de 2009 até 2022, certo? Você pegou todos os raciocínios, sabe tudo, sabe fazer todas as questões. Você concorda comigo que a prova do Enem de 2023 você acertaria com certeza praticamente 90% da prova. Por quê? Você já entendeu, você já conseguiu fazer todas as questões, você já entendeu todos os raciocínios, certo? Certo, Felipe. Então é muito fácil estudar para o Enem. É só eu pegar todas as questões do Enem e fazer todas as questões do Enem e aí pronto, acabou, beleza. Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque você precisa aprender o conteúdo para você fazer o exercício. Ah, beleza. Então eu vou pegar a prova do Enem e vou resolver o exercício de análise combinatória. Só que você não sabe análise combinatória, certo? E existem outras coisas também. Por quê? O Enem, por mais que você faça todas as questões do Enem, você simplesmente pode esquecer algum raciocínio. Por isso que a gente tem que fortificar a nossa base ainda e fazer exercícios similares com a mesma pegada do Enem. E é esse o objetivo desse vídeo. Eu quero te passar basicamente uma ordem de estudo para você fazer, independente se você está no iniciozinho, ou seja, se é simplesmente iniciante ou você está mais avançado. Essa ordem que eu vou te passar aqui vai servir para ambos os casos. Então vem comigo. Então olha só, se liga só, vem aqui comigo. Imagine que todos os conteúdos do Enem regular... Como assim, Enem regular? Felipe, é o Enem que você vai fazer, tá? Tem outro Enem, eu vou te explicar já já e a gente vai utilizar esse cara ao nosso favor. Então presta atenção nesse bizu, porque independe se você está no nível iniciante ou avançado, você vai aplicar isso aqui. Imagina que aqui está o Enem, certo? Tudo que está aqui dentro são os conteúdos que caem na prova de matemática. Tranquilo? Isso aqui representa 95% dos conteúdos. Eu estou tirando aquelas questões atípicas. Felipe, o que são questões atípicas? Questões que não têm recorrência, que basicamente Enem sim e Enem não caiu uma questãozinha atípica. Ou podem cair duas até três. Isso é o máximo, praticamente, que já caiu o Enem, tá? Cite um exemplo, Felipe. Por exemplo, combinação com repetição. É um conteúdo de análise combinatória que você nem vê no ensino médio. Eu fui ver isso na faculdade. E caiu uma questão do Enem em 2016. Inclusive, foi a questão que teve menor índice de acertos, se não me engano, foi 6,5%. Ou seja, a gente não quer estudar esses caras, né? A não ser que você já esteja acertando 43, 44, você queira gabaritar a prova. E você vai estudar esse tipo de conteúdo. Meros mortais que querem que laçassem de 800, o caminho é esse aqui que eu vou te passar. Então, 95% dos conteúdos estão aqui dentro. Qual que é a ideia? O primeiro passo que você vai fazer é fazer as provinhas do Enem regular. Então, eu vou escrever aqui, ó. O primeiro passo é você fazer as provinhas do Enem regular. Para você entender o que é cobrado, obviamente, e para você entender alguns padrões do Enem. Legal, Felipe. Então, eu vou estudando e eu vou fazendo algumas provas do Enem, vou fazendo algumas questões do Enem para eu criar similaridade. E aí, não necessariamente, você só vai fazer as questões do Enem insimuladas. No seu estudo, no dia a dia, você pode fazer isso. Inclusive, por exemplo, os meus alunos, no curso, os exercícios da apostila, a maioria são exercícios do Enem, tirando os de fixação e complementar. A maioria são do Enem. E nos simulados são do Enem PPL e de outros vestibulares que têm a mesma pegada e de outros simulados, beleza? 40% mais ou menos nos simulados é do Enem PPL e de outros vestibulares. Mas, enfim, isso também é o caso. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é você fazer os exercícios aqui do Enem regular. Tranquilo, Felipe? Então, pô, eu já estou ali, praticamente passou um ano, eu fiz algumas provinhas do Enem, fiz ali de 2013 para frente, já fiz algumas questões. O material que eu utilizo tem várias questões do Enem, então, já estou familiarizado com isso. Felipe, qual que é o segundo passo? O segundo passo é você pegar a provinha do Enem PPL. Felipe, o que é o Enem PPL? O Enem PPL significa uma siglazinha Enem para as Pessoas Privadas de Liberdade. Eu vou estar te passando simplesmente esse macete aqui, se você fizer isso, você vai saber 98% das questões que vão estar na sua prova e você vai dominar. Não basta só saber as questões que vão estar lá, você vai ter pleno domínio. Se for um pouquinho, o mesmo raciocínio, um pouquinho mais difícil que o número feio, o número chato, você vai conseguir fazer. E vai conseguir fazer rápido, porque você vai estar acostumado com isso, beleza? Lembrando que o tempo do Enem variou. Qual que ele tem aqui? Então, isso aqui é o Enem regular. O Enem PPL, basicamente, é uma coisa assim, sei lá, um desenhozinho bem feio, só para você entender. Ou seja, tem alguns detalhezinhos que já caíram no Enem PPL e que não caíram no Enem. Tranquilo? Igual esse exemplo que eu estou dando aqui. E alguns detalhezinhos que já caíram no Enem regular não caíram no Enem PPL. Mas, basicamente, você concorda que tem muita coisa similar entre os dois? Ou seja, a prova que mais parece com o Enem, até porque é a mesma banca que faz, é do Enem PPL. Ou seja, para não falar que é a mesma prova, tem uma similaridade muito grande, de mais de 90%. Então, se repetem várias questões do Enem, por exemplo, que caiu no Enem PPL em 2016, caiu no Enem regular em 2018, ou vice-versa, ou o contrário. Então, uma forma de a gente prever as questões que vai estar no Enem de 2023 é saber nas questões do Enem PPL também, beleza? Se for olhar aí, por exemplo, questões de log que envolvem terremoto, tem várias questões do Enem PPL que, basicamente, é a mesma coisa. Teve uma questão, inclusive, que caiu no Enem PPL em 2014, se não me engano, e caiu no Enem regular em 2016, que era a mesma questão. Falava de China, falava do Japão, de magnitude de terremoto, só mudava o valor. Simplesmente, só mudava o valor. A gente tinha que fazer, basicamente, a mesma conta. Então, está um segredo muito grande para a gente prever as questõezinhas. Legal, Felipe, e aí vem ver um próximo passo aqui. Você pode ter feito as questões do Enem regular, depois você vai fazer as questões do Enem PPL, e aí vem um terceiro passo, que é o seguinte. Isso aqui, lembrando, tá, gente? Eu estou falando de exercícios. Exercícios. Eu não estou falando de aulas contextualizadas para o Enem, não estou falando de estratégia de prova, não estou falando do TRI. Tem vários assuntos que a gente precisa saber. Eu estou colocando aqui em relação ao exercício para você ficar mestre nisso e conseguir prever as questõezinhas. O terceiro passo é o seguinte, simplesmente você pode ainda ter visto algumas questões do Enem regular, várias questões do Enem regular, várias questões do Enem PPL, mas você ainda erra besteira. Concorda comigo? Tem muitas pessoas que estão nesse nível. Está lá acertando 30 questões no simulado, 32 questões no simuladinho, está mandando bem, ou até mesmo isso aqui no Enem, só que ainda erra 3, 4, 5, 6 questões no Enem regular ou no simulado. E qual que é o problema? Muitas vezes erram questões fáceis, questões de matemática básica. E essas questões prejudicam muito sua nota quando a gente está falando sobre o TRI, teoria de resposta ao item, que é o modelo estatístico do Enem cobra. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fortificar a sua base. Pô, Felipe, mas eu fiz as questões do Enem regular, fiz as questões do Enem PPL, ainda cai em pegadinha, ainda de vez com, né? Essas coisas de matemática básica. Aí vem um terceiro pulo do gato pra você lapidar completamente esses detalhes que é você fazer as provas do Enseja. É mesmo a banca que faz a prova do Enem, que faz a prova do Enseja, só que a prova é um pouco mais fácil. Então, você vai entender principalmente essas partezinhas de matemática básica que você erra pra você fixar esse cara, pra você não errar mais. E aí lembra que são níveis que você pode ir avançando. Lembra que não basta você fazer um exercício. Talvez você que está aqui me escutando nesse exato momento, você pode simplesmente saber fazer um exercício de escala. Só que você concorda que você pode resolver esse exercício de escala em três minutos e você pode resolver esse exercício de escala em um minuto. Eu sempre tento ensinar isso na live. Se inscreve nas lives. E, gente, olha só, resolvi uma questão. Aí tem gente que fala não, muito fácil, isso aqui é ridículo, eu consegui fazer rapidão, beleza. Só que muitas vezes o rapidão seu ainda é três minutos. Aí eu mostro o jeito de você resolver em um minuto. Por isso que tem níveis até mesmo de resolução. E, se você está avançado e você vai fazer o Enseja aqui, é para lapidar ainda mais, para você aprender técnicas para resolver mais rápido ainda os exercícios. Os exercícios, beleza? E aí vem o quarto pulo do gato aqui, que simplesmente é para galerinha que já está mais avançado, ou seja, já passou por esse percurso aqui e quer preencher lacunas, tá? Ah, só lembrando, só um detalhe, né? Onde é que entra o Enseja aqui nesse desenho? O Enseja aqui nesse desenho, basicamente, é algo aqui assim, ó. Ele tem menos conteúdos do que é cobrado no Enem, beleza? E praticamente tudo que cobra nele ali cai no Enem. Só que tem várias coisas que caem no Enem que não caem no Enseja. Por quê? O Enseja é mais simples, cai menos conteúdos aqui. Tranquilo? É bem mais básicozinho. Então é algo o Enseja que vai estar aqui dentro. Tranquilo, beleza? Uma mão com açúcar para você lapidar esse ponto aqui. Tranquilo, tranquilo. O quarto ponto aqui é, eu poderia colocar outros vestibulares, só que outros vestibulares fica muito amplo. Para você preencher lacunas, se você está na faixa dos 30 a mais aqui, muitas vezes você não consegue resolver um exercício porque você não sabe. A gente só vai saber disso de fato, o porquê que você não está acertando mais do que 30 se você tivesse uma análise do seu simulado, que é isso que eu aplico com os alunos. É, você faz um simulado, você vai preencher um documento, você manda para o monitor e ele vai falar, olha, você deixou de fazer quais exercícios? Por causa de quê? Foi falta de conteúdo? Foi pegadinho? Foi erro de conta? Mas vamos supor que você esteja não conseguindo alcançar a 30 a mais por falta de conteúdo. O que você precisa? Preencher algumas lacunas. Como você vai preencher essas lacunas, sendo que você já viu a prova do Enem regular, a prova do Enem PPL, já fez as questões do Enem Seja, você vai fazer o quê? Outros vestibulares. Quais são esses outros vestibulares, Felipe? Você vai colocar qualquer um, você pode colocar o FRJ, Unicamp, Fulvest, Unesp, seria muito amplo. Então eu vou colocar aqui pelos vestibulares que eu já olhei, eu não olhei todos, já olhei da Fulvest, já olhei da Unicamp, da Unesp, da UFRJ, mas o que mais se parece aqui com o Enem é o Nesp. Lembrando que eu estou falando só do ponto de matemática. Eu quero deixar isso muito claro. Porque, ah não, Felipe, mas biologia não tem nada a ver. Não sei, velho, não conheço. Não sei nem como é que é cobrado biologia, história, geografia, não sei. Beleza? Então você vai pegar aqui o Nesp para você preencher essas lacunas. Então você pode pegar raciocínios específicos. Por exemplo, você está errando muitas questões de probabilidade mesmo tendo feito todos esses passos aqui. O que você pode fazer? Você pode pesquisar questões de probabilidade Unesp, que aí você vai ver algumas coisinhas. Vale ressaltar uma coisa muito importante. Se eu for representar aqui, vou até colocar de azul. Se esse cara aqui é a Unesp, esse cara está mais ou menos assim em geral. Ou seja, tem vários conteúdos aqui que caem na Unesp, por exemplo, que não caem no Enem. Então é bom você ter um filtro para isso. Porque, vejamos, se você está aqui e você vê uma questão cobrando um negócio muito louco, você vê lá números complexos, você sabe, por sua experiência, que não caem números complexos do Enem regulado e do Enem PPL. Então você não vai fazer esse exercício. Agora, pô, calar no Enem a área do triângulo e você vê um exercício de área do triângulo da Unesp, você vai fazer. Você quer preencher aquela lacuna. O que está faltando? Você vai naquele pontinho ali. Beleza? Só estou ressaltando esse ponto porque tem algumas coisas que você vai ver na prova da Unesp que não caem no Enem. Felipe, tem outros vestibulares? Sim, você poderia avançar mais o nível depois de passar aqui na quarta etapa e a gente poderia ir para a quinta etapa ou outros vestibulares um pouco mais difíceis, tipo por exemplo a FUVEST, só que aí tem mais raciocínios ainda que não caem no Enem. Então começa a ficar muito delicado e eu posso dar uma orientação aqui que pode atrapalhar algumas pessoas. Mas um outro vestibular que dá para fazer aqui seria a Unesp, que seria o quarto passo. Isso aqui a gente está colocando intermediário para avançado. Tem alunos que você está avançado no avançadíssimo e a gente já tem que abordar outros detalhezinhos. Qual que é o ponto principal aqui que eu quero ressaltar para vocês? Isso aqui é o passo a passo em relação aos exercícios que você pode procurar fazer. Lembrando, se você tiver exercícios já desenhados para você, ou seja, já selecionados, vai facilitar muito o seu caminho. Eu em 2011, 2012, 2013, fazendo curso em dois anos, eu tive que procurar essas questões aqui, então eu gastava muito tempo. Porque veja, você não precisa também fazer todas as questões do Enem de 2009 até 2022. Por quê? Porque, por exemplo, tem questões aqui de razão e proporção, por exemplo, que é a mesma coisa. Então não faz sentido dependendo você fazer 20 questões de razão e proporção que cobre exatamente o mesmo raciocínio. Seria legal, por exemplo, você fazer uns oito que você já fixou e já dominou, tranquilo. Então se você tivesse isso tudo filtrado para você, seria melhor ainda, tranquilo? É isso que eu faço, por exemplo, no meu curso. Você está fazendo propaganda do seu curso, Felipe? Não. Só quero dizer que quanto maior a sua orientação, igual eu estou te dando uma orientação aqui agora, você já tem um conteúdo que várias pessoas não têm. Ou seja, você está na frente dessas pessoas. Tranquilo dos seus concorrentes. Show de bola! Então basicamente é isso. Você seguindo esse passo a passo, você vai ter um preparo para o Enem, você vai estar sabendo, lidando com 95, 90% das questões que vai estar na sua prova do Enem de 2023. Não só fazendo, mas fazendo muito mais rápido para economizar tempo e vai chegar na prova muito mais seguro, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Eu te espero na próxima segunda-feira na live 7 horas da noite. Abraço do careca!